Subi Eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta dor por o seu subir Subi Depois de si Mais de mil oitocentas colinas Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje E hoje só me resta dor por o seu subir Subi Subi E depois de si E depois de si Mais de mil oitocentas colinas Não vi Ai, eu não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar 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 Amém. Quem trocou a alma pela palma E vendeu a sua calma Nos mercados da paixão? Quem rasgou a seda da ternura Nas barracas da amargura E do féu se embriagou? Quem derramou toda a tinta do dia inteiro E não fez um verso inteiro Que falasse de perdão? Quem se perdeu do amor humano É como tesoura senha Não tem mais direito ao pano Ou não? Quem se perdeu do amor humano É como tesoura senha Não tem mais direito ao pano Quem trocou a alma pela palma E vendeu a sua calma Nos mercados da paixão? Quem rasgou a seda da ternura Nas barracas da amargura E do féu se embriagou? Quem derramou toda a tinta do dia inteiro E não fez um verso inteiro Que falasse de perdão? Quem se perdeu do amor humano É como tesoura senha Não tem mais direito ao pano Quem se perdeu do amor humano É como tesoura senha Não tem mais direito ao pano Não tem mais direito ao pasear O que eu tenho Foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Mas é que eu vou Lhes mostrar o que de melhor for meu Quem quiser me escutar, escutou Não quero glória, fama ou apogeu Maior é Deus Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Não sou ruim Mas do jeito que a maldade cresceu Comigo vai ser assim Escreveu, não leu o foco meu Maior é Deus Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Sim, gente! Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Tem gente que não faz nada E dá malho que não é seu Faça o figa pra esse aí É que tá de olho grande no que é meu Maior só Deus Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu Sim, por aí Eh, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu tenho foi Deus quem me deu Eu vou-me embora Agradeço a atenção que você deu Quem quiser me escutar agora Tem que lá na serra do Mateus Maior é Deus Ei, maior é Deus, pequeno sou eu O que eu tenho foi Deus quem me deu O que eu dou é o que eu tenho Foi Deus quem me deu E maior é Deus que eu sou O que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Que eu dou é o que eu tenho foi Deus que me deu Gostei, mas encontrei um dia Alguém é o que faltava em meu coração Ficava triste quando via alguém Alegre passear de mão na mão Não vale a pena lembrar que sofri E nem tão pouco de uma grande dor Dos tempos que andava por aí Tristonho procurando um grande amor Eu vivia desolado, só num canto chorado Ah, meu Deus, como eu sofri Com alguém hoje ao meu lado Já não sou pobre e coitado E leva a vida a sorrir No peito eu já tenho alegria Foi-se embora a nostalgia A mágoa e o desabor Na vida, tudo que eu mais almejava Tudo que eu mais procurava Encontrei meu grande amor Eu custei, mas encontrei Custei, mas encontrei um dia Alguém é o que faltava em meu coração Ficava triste quando via alguém Alegre passear de mão na mão Não vale a pena lembrar que sofri E nem tão pouco de uma grande dor Dos tempos que andava por aí Tristonho procurando um grande amor Eu vivia desolado Eu vivia desolado Só num canto chorado Ah, meu Deus, como eu sofri Com alguém hoje ao meu lado Já não sou pobre e coitado E leva a vida a sorrir No peito eu já tenho alegria Foi-se embora a nostalgia A mágoa e o desabor Na vida, tudo que eu mais almejava Tudo que eu mais procurava Encontrei meu grande amor Ah, meu Deus, encontrei meu grande amor Ah, meu Deus do céu Encontrei meu grande amor Ah, meu Deus, encontrei meu grande amor Ah, meu Deus do céu Encontrei meu grande amor Garra na viola, oh, que a pedida é essa Garra na viola, oh, que a viola chora Garra na viola, oh, que a pedida é essa Garra na viola, oh, que a viola chora Vou abraçar a viola Pra chorar no meu partido O tema é dizer de amor Amor certo, amor sofrido Partideiro vacilou No repente tá perdido Garra na viola, oh, que a pedida é essa Garra na viola, oh, que a viola chora Tem gente chutando amor Tá batendo igual na bola Deixa de bronca, malandro Se o amor for embora Quem tem amor, dá carinho Maltratou, ela cai fora Carra na viola, oh, que a viola chora Carra na viola, oh, que a viola chora Deixa essa cara de espanto Pra que surpresa, rapaz Coração, é bom recanto Pra um amor nada mais Você não botou tempero Ela achou que foi demais Carra na viola, oh, que a viola chora 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 É isso aí, violeta Olha só que a viola chora É que beleza, é isso aí Essa ropa da festa não É gostosa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Felizmente eu aprendi a dizer adeus Felizmente eu aprendi a dizer adeus Foi a falência o nosso amor Multiplicaste a minha dor Eu vou sofrer sem o teu carinho Qual ave que não encontra o ninho Esqueces todo o bem que fiz Por isso não sou mais feliz Contigo eu caminhei em vão Buscando a luz na escuridão Eu não vou perdoar a tua maldade Pois contigo perdi minha mocidade Mas agora meu bem Vais me destruir Sem teus olhos Não posso prosseguir Foi a falência o nosso amor Multiplicaste a minha dor Eu vou sofrer sem o teu carinho Qual ave que não encontra o ninho Esqueces todo o bem que fiz Por isso não sou mais feliz Contigo eu caminhei em vão Buscando a luz na escuridão Buscando a luz na escuridão Buscando a luz na escuridão A vovó chica na mandinga de amargar Preparou a canjiquinha no almoço de sinhar Preparou a canjiquinha no almoço de sinhar beberé-tumpe beta Peré-tum-verê-tum-bá Peré-e-ré-tum-be Peré-tum-verê-tum-brá Os escravos no terreiro não paravam de dançar E bem ao longe se ouviu o seu cantar E preto velho reticava no bongar E entrava a noite adentro e até o sol raiar Na esperança de um dia se libertar Na esperança de um dia se libertar Eu ouvi aquele caso que a vovó fez relembrar Eu ouvi aquele caso que a vovó fez relembrar E Berê-tumê, 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 Berê-tumê Perê-tum-perê-tum-ba Mais uma vez Venho a vocês Pra confessar Que nunca fui feliz Sempre sorrindo Eu vou fingindo Pois afinal Não sei o mal que fiz Sou qual ave que não sabe chorar Todos gostam de ouvir meu cantar Com meu violão Sempre colado Ao meu peito tão amargurado A minha vida É um livro aberto Que conta histórias De um deserto Minha alegria Que não tem fim É a miragem que existe em mim Mais uma vez Mais uma vez Venho a vocês Pra confessar Que nunca fui feliz Sempre sorrindo Eu vou fingindo Pois afinal Pois afinal Não sei o mal que fiz Sou qual ave que não sabe chorar Todos gostam de ouvir meu cantar Com meu violão Sempre colado Ao meu peito tão amargurado Ao meu peito tão amargurado Ao meu peito tão amargurado O meu peito tão amargurado Conte comigo no seu carnaval Tô me guardando contra o mesmo mal A decisão eu acho que é geral É cada vez maior o pessoal Conte comigo no seu carnaval Seremos nós a nossa voz central O nosso enredo tem uma força tal Que já pôs medo no cordão rival Conte comigo no seu carnaval Vamos mudar este placar final Eu quero ver a multidão No auge delirando Em homenagem ao vencedor real No dia que chegar o verdadeiro carnaval Conte comigo no seu carnaval Seremos nós a nossa voz central O nosso enredo tem uma força tal Que já pôs medo no cordão rival Conte comigo no seu carnaval Vamos mudar este placar final Eu quero ver a multidão No auge delirando Em homenagem ao vencedor real No dia que chegar o verdadeiro carnaval Eu quero ver a multidão No auge delirando Em homenagem ao vencedor real No dia que chegar o verdadeiro carnaval Eu quero ver a multidão No auge delirando No auge delirando Em homenagem ao vencedor real No dia que chegar o verdadeiro carnaval Você não é mais meu amor Porque vive a chorar Porque vive a chorar Porque vive a chorar Pra ser o governo Eu já tenho outro Em seu lugar Você não é mais meu amor Porém você não é mais meu amor Porque vive a chorar Porque vive a chorar Porque vive a chorar Pra ser o governo Eu já tenho outro Eu já tenho outro Em seu lugar Pedi para voltar Porém você não me atendeu Agora O nosso amor Pra ser o governo Já morreu Ela morreu Porém você não é mais meu amor Você não é mais meu amor Porque vive a chorar Pra ser o governo Pra ser o governo Eu já tenho outro Eu já tenho outro Em seu lugar Eu já tenho outro Em seu lugar Viu? Que eu já tenho outro Em seu lugar Eu já tenho outro Em seu lugar Obrigado.